Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Então, verso 26, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Ele está citando aqui a visão do profeta Daniel, em que ele teve a visão de Deus sentado no seu trono, o ancião de Dias. E um semelhante ao Filho do Homem se aproxima dele e o Pai lhe dá todos os reinos desse mundo, toda autoridade, todo poder. É o que vai acontecer aqui. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, quer dizer, os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Todo lugar, da extremidade da terra até a extremidade do céu, são maneiras de falar daquela época que descrevem a universalidade da igreja e também do efeito da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, no final da grande tribulação, ele virá com os seus anjos em glória e ele vai reunir todo o seu povo diante de si. A essa altura, para que ele faça isso, o anticristo já terá sido derrotado por ele, essas profecias terão sido cumpridas e aí nós vamos começar o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Terminado isso aqui, o Senhor Jesus faz três exortações. Primeiro, vigiem. Verso 28 a 31. Aqui está o propósito de Jesus ter narrado esse sermão. Ele quer dizer que as minhas palavras, ele diz, minhas palavras vão permanecer, elas vão se cumprir exatamente como eu estou dizendo. A prova disso é que guerras, rumores de guerras, pandemias, pestes, perseguição, prisões, morte, falsos profetas fazendo sinais e prodígios, a destruição de Jerusalém, tudo isso vai acontecer e de fato aconteceu. Nós estamos vivendo uma época privilegiada que a gente olha para a história da igreja e vê como essas coisas se cumpriram ao longo da história da igreja. Isso nos dá então segurança e aí nós vemos que Jesus diz, quando vocês virem estas coisas e elas estão acontecendo há dois mil anos, vocês saibam que está próximo, que é segura a minha vinda, por isso que cada geração de cristão anterior a nós sempre fez a mesma pergunta, será que é agora durante o tempo da minha vida que ele vai voltar? Calvino fez essa pergunta. Os mártires, o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele disse que quando Cristo vier, nós seremos transformados. Ele tinha esperança de que Cristo voltasse já durante a sua época. Cada geração de crente, de cristão, da igreja, olha para essas passagens e produz o mesmo efeito. Será que eu estarei vivo quando ele vier? Quando ele vier em glória. Quando ele vier em glória. Assim, eu não sei quando ele vier, mas os sinais apontam para a sua vinda. Aqui só a questão exergete. No verso 28, o pessoal diz, quando aprendo a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabem que o verão está próximo. Alguns dizem, a figueira é Israel. Então tem que ficar de olho em Israel, que é o relógio do mundo. Quando Israel estiver brotando, é sinal de que está vindo. Mas quando a gente lê essa mesma passagem em Lucas, Lucas diz, quando vocês virem a figueira e as demais árvores brotando, então não pode ser Israel, quem são as demais, se a figueira é Israel, as demais árvores são o quem? Então ele não está falando de Israel, ele está usando o princípio da natureza. Quando você vê as árvores brotando, você sabe que o verão está chegando. Ele usou a oliveira, figueira, porque é uma das três árvores nacionais, por isso que eu estou misturando. Oliveira, figueira e tem mais outra. Qual era? Eram três, não é? Oliveira, figueira e está faltando mais uma. São as três árvores nacionais de Israel. Então, só quer dizer exatamente isso aí. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que está próximo, é seguro, minhas palavras não vão passar, o céu e a terra, é mais fácil passar a terra e o céu do que passar o que eu estou dizendo. Segunda coisa, a primeira parte, essa primeira exortação era para a convicção, a segunda é para a vigilância, respeito daquele dia, da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E aí ele conta essa parábola, como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigiem, portanto vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não encontre vocês dormindo, que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiai. Nós não sabemos exatamente o dia, nem a hora, que o Senhor Jesus Cristo vier, porque os sinais não foram dados para a gente estabelecer um cronograma ou adivinhar a vinda de Jesus, como através da história da igreja, muitos, muitos, muitos tentaram adivinhar. A gente pensa que isso é coisa de adventista, testemunho de Jeová, eles são campeões em marcar a data da vinda de Jesus e errar. Mas muito antes deles, já quando rodou o primeiro século da igreja cristã, houve um profetismo e um movimento apocalíptico, dizendo que, no raiar do primeiro milênio, Cristo haveria de voltar, uma febre a respeito da vinda de Jesus, isso no final do primeiro milênio. Mesma coisa com relação a datas importantes, as pessoas tentam dizer ou associar com a vinda de Jesus. O fato é que ninguém sabe o dia nem a hora. O próprio Jesus, quando estava entre nós, encarnado, não menos Deus, mas tendo aberto mão do exercício das suas virtudes e poderes, ele, ele mesmo, enquanto estava aqui entre nós, ele não sabia o dia da própria vinda. É claro que agora, ele ressurreto, exaltado à direita do Pai, ele não somente sabe quando ele vai voltar, mas ele está coordenando os eventos mundiais para que esse evento venha no tempo certo e apropriado. Mas nós não sabemos quando ele vem. E por que é assim? É para que nós estejamos preparados a qualquer momento. É o que a parábola, em seguida, diz do ladrão de noite ou do homem que se ausenta, deixa tarefas para os seus servos e diz que eles vigiem, porque ninguém sabe a hora que ele vai voltar, para que quando o Senhor voltar, não pegue nenhum de nós dormindo, maltratando os outros, Mateus acrescenta isso, e deixando de fazer aquilo que nós fazemos. Eu comecei tudo isso dizendo que era importante a gente ter uma visão do todo, para a gente encaixar o que está acontecendo em Israel, acontecendo na Ucrânia, para que a gente não coloque fora de proporção ou minimize esse tipo de evento. Estas coisas fazem parte do princípio das dores, apontam para sinais que evidenciam que Jesus era profeta de Deus, que ele conhecia o futuro, que ele é o salvador do mundo, e que tão certo como as coisas que ele profetizou aconteceram, inclusive as guerras, ele haverá de voltar em glória. Por isso o ponto de Jesus aos seus discípulos é vigiem, porque vocês não sabem a hora em que eu vou voltar. Estejam preparados, pode ser, tudo isso que precede pode acontecer em um tempo muito curto, inclusive o surgimento do anticristo e o domínio dele. Isso rapidamente, isso tudo pode acontecer, e nós então precisamos estar preparados para enfrentar essa dificuldade. Se fosse amanhã, não, pastor, o meu namorado vai me pedir em namoro amanhã, não pode demorar uma semana, não, pastor, amanhã eu vou na concessionária buscar meu carro novo, que eu esperei, paguei o consórcio, o carro sai amanhã, Jesus não pode voltar amanhã. Como é que está seu coração com relação a isso? Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você almeja essas coisas? Outra pergunta, você tem essa visão ampla da história? Porque o cristianismo não é só um conjunto de doutrinas a respeito da salvação pessoal, mas é uma visão de mundo. Você olhar o mundo e entender o mundo, a partir das escrituras, é muito mais do que simplesmente um sistema soteriológico, de salvação de pecadores. O cristianismo nos dá óculos para que nós leiamos a realidade como ninguém mais lê. E nós interpretemos o mundo e dizemos, isso que está acontecendo, eu sofro, lamento pelo que está acontecendo, é inevitável que aconteça, é uma prova de que a humanidade está perdida e aponta para a necessidade da vinda de Cristo que nós aguardamos. Que nós aguardamos. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos encontrados fiéis na vinda do Senhor Jesus e que nós estudemos a palavra de Deus, estejamos sempre preparados para entender e interpretar a realidade como cristãos, sem receio, sabendo que a história é controlada por aquele que pode diminuir os dias por amor do seu povo. Amém? Assista a pregação completa pelo link na descrição.